e fala pessoal trazendo hoje o sorteio dos 400 inscritos nós vamos realizar o sorteio como já disse a premiação vai ser primeiro lugar 80 pontos forte segundo 55 terceiro 44 30 e quinto lugar 20 pontos forte os que foram sorteados fiquem atentos lá no seu mundo que eu vou pedir uma solicitação de amizade para então depositar os pontos forte tá certo então como você pode ver aqui nós tivemos 44 comentários e 24 likes infelizmente teve um que não gostou desculpa aí se você não gostou de alguma coisa que eu falei não gostou do vídeo não gostou de estar fazendo sorteio não gostou do jogo me perdoe e 24 infelizmente aí é nem todos deram like mas como não foi como eu não coloquei na regra isso então é não tem problema agora a regra é ser inscrito no canal e colocar aqui o seu comentário como fez aqui o felipe com seu nick o servidor o mundo e o grande difícil ok hoje eu vou usar um um site diferente e nós vamos estar realizando esse sorteio através deste site aqui eu vou fazer um teste nele com esse sorteio para ver como que a gente se sai então vamos carregar aqui os comentários depois eu vou conferir se cada um sorteado realmente faz parte do canal é inscrito no canal e então nós iremos realizar o sorteio novamente para colocação se alguém não é inscrito no canal tá certo então vamos ao primeiro sorteado 80 pontos forte vai para o michael cj servidor 6 castel del monte o marco ser michael cj é o primeiro colocado no sorteio ok vamos carregar novamente todos os comentários lembrando que quem já ganhou não pode ganhar de novo todos os comentários carregados segundo lugar ganhando como nós colocamos aqui 55 pontos forte nós temos o paulo costa paulo costa é o segundo colocado então este é o segundo colocado e vai ganhar 55 pontos forte terceiro colocado vamos carregar os comentários novamente vamos lá terceiro colocado douglas goveia douglas goveia infelizmente o comentário dele não tá valendo você vê que ele comentou que outro outro comentário se ele colocou o comentário de pro sorteio também então não foi escolhido infelizmente carregando novamente terceiro colocado é vamos lá rodrigo romano moreira rodrigo romano moreira tu tá de brincadeira em de novo até de um até muito sortudo rapaz não dá para dizer que é que é marmelada porque até mudei de site para não dizer que aquele lá tem um código não sei das quantas que vai puxar ou mesmo o jogo mesmo é comentário não dá mas mas felizmente para ele felizmente para o rodrigo e infelizmente para os demais ele ganhou o terceiro lugar como a gente colocou aqui 40 pontos forte vamos ao quarto lugar 30 pontos forte carregando os comentários vamos lá rapidamente quarto lugar vai para carlos santos infelizmente carlos está com comentário que não é é para o sorteio então valeu carlos pelo comentário mas infelizmente não vai poder receber os pontos forte porque não é as características do sorteio vamos carregar novamente quarto colocado vamos lá dfl lima dfl lima torre inovação é servidor 3 se guard nós vamos estar levando a ele os 30 pontos forte ok último lugar quinto lugar 20 pontos forte vamos lá carregando comentários vamos lá carregando todos os comentários vamos ao último lugar quinto e último lugar com 20 pontos forte é o diogo guerra diogo guerra você vai ganhar no servidor 2 bris guard no jardim de inverno você vai estar recebendo os 20 pontos forte tá certo pessoal vou confiar aí se todo mundo é inscrito do canal se não for é eu volto sorteando novamente pelo menos a colocação daquele que não for inscrito tá certo então é isso aí um forte abraço a todos não se esqueça de se inscrever no canal e lembrando que com 500 inscritos estaremos sorteando um gif card que você pode usar tanto para o jogo for jovem pares quanto para qualquer outra finalidade no seu smartphone seja pra ios ou para android ok dá o seu like no vídeo principalmente você que ganhou é claro não se esquece de se inscrever deixe nos comentários suas dúvidas e um forte abraço valeu fui 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 Fui